Indo pra casa, que semana destruidora que foi, destruidora, mas de psicológico, e eu nem sei como que minha cabeça continua no lugar, mas é isso. Agora, é esperar passar, né? Que na teoria as coisas vão melhorar, só que eu só tenho que aguardar. Eu tô com paciência, não muito, porque minha paciência já foi lá pra casa do chapéu, e eu estou sem forças, e é isso, é aguentar, e esperar que o melhor aconteça. Eu não queria depositar, bem aleatório, né? Eu acho que ano que vem as minhas coisas da minha vida tudo vão melhorar, né? Eu tô esperando só ano que vem. Eu não queria depositar todas as minhas fichas no ano que vem, 2024, né? Pra eu não me frustrar. Mas eu acredito que ano que vem será o meu ano. Todo ano é o nosso ano, né? Mas amanhã... Amanhã? Ano que vem, eu acho que será a grande diferença na minha vida. E é isso. Beijo, que eu vou pra casa agora, tô na lotinha. Eu tô com fome, quero dormir. Amanhã, sábado, tem prova. Meio dia, por aí. Eu tenho que ver lá, que horas que eu marquei. Eu não sei nada da prova, o pessoal também não sabe nada da prova. Quem já fez o tanto de semana, né? Foram falando se achavam difícil ou não. A prova tem 50 minutos, que dá 5 minutos pra cada questão. Basicamente, né? Que são 10. E a galera falou que não dá. Eles resolveram uma ou duas, e o resto foi tudo no chute. Ou seja, eu vou estudar amanhã da manhã, né? Um pouquinho. E eu vou estudar tudo também. Mas é isso aí. Valeu, falou. O Luciano achou essa tela no lixo. Então ele pegou, porque ele precisa de mais uma tela, né? Pra trabalhar. E ele pegou pra ver se funciona. Então eu peguei, né? Do meu computador. O que vai na tomada. E um cabo HDMI. E levei lá pra casa dele pra gente testar. Só que, infelizmente, não deu. A gente até tentou botar em outra tomada, né? Pra ver se ia. Porque, sei lá, poderia ser isso. E a gente deixou vários minutos. A tela ali, ó, onde liga o monitor, ela até acende. Ela pescou algumas vezes. Mas não rolou. Não deu bom. A gente conectou o notebook ali. Tentou fazer funcionar e não... E não deu. Provavelmente foi por isso que foi pro lixo. Aqui, na verdade, primeiro ele tentou conectar a tela. A televisão, no caso, né? Na tela. E eu falei pra ele que não acredito que não vai dar. Porque eu, pelo menos, nunca conectei um monitor em uma tela. Se funciona, não sei, né? Pelo menos comigo não deu certo. Aí eu deixei lá ele tentando fazer o que ele queria. E fiquei brincando com a Nina um pouquinho. Normalmente, ela não gosta de mim. Na verdade, de qualquer pessoa, ela não gosta muito. Só que como eu tava brincando ali com o negocinho dela, me tolerou ficar com ela. Aí, deixar a moto longe da entrada barra saída é isso, ó. Começou a chover. Tá ficando cada vez mais forte. E a moto tá lá na PQP. Ai, que droga. Um dia eu comprou algum carro. No mesmo dia ali do vídeo, ó, que eu mostrei antes que tava chovendo, eu tava mostrando aqui, né? Tentando mostrar que a minha blusa, meu casaco molhou. Ó, molhou daqui, aqui em cima até ali embaixo, no bolso. É que faz muito tempo, já que eu tenho essa capa de chuva, e eu tenho que comprar uma nova. E ela já tá puindo, sabe? Tá toda horrível. Quinta-feira. Só mais hoje e a manhã de trabalho. E já era. Final de semana, daí eu vou poder descansar e dormir. Se é que eu vou conseguir. Porque eu tenho prova no sábado. E é sobre. No meu intervalo, né? Lindo, maravilhoso. Comendo minha janta. Com esse casaco divino do Pen. Que todo dia que eu saí com ele, muita gente fica me olhando. E às vezes até perguntam onde é que eu comprei. Onde é que foi, quanto que foi e tudo mais. Eu só me sinto muito... Muitos fãs. Finalizando mais um dia de trabalho. Esse dia aí foi muito cansativo pra mim. Fui podre. Trabalhar podre. E como eu estava já podre, fiquei mais podre ainda trabalhando. Mas é a vida, né? Um dia... Vou ganhar dinheiro suficiente pra ficar mais de boa. Queria ganhar dinheiro aqui no YouTube, né? Que esse é o meu objetivo. Mas... Até lá, muitos dias de luta. Aqui já foi sábado. Esse sábado agora, né? Dessa semana, dia 30. Vou fazer a prova. Eu cheguei lá meio-dia e cinco. Meio-dia e seis por aí. Pra iniciar a prova, tinha que ser até meio-dia e quinze. Só que o que aconteceu? Eu esqueci a senha do meu login. Então, eu tive que esperar dar uma hora da tarde. Na hora de quinze pra uma. Pra poder começar a fazer a prova. E aí, enquanto isso, eu fiquei... Fazendo... Me vendo, né? E... Vendo mais conteúdo que ia cair na prova. A prova é feita nesse tablet. Eu achei... Achei muito... Nossa, uau! Que tecnologia! Na minha época de estudo, era só na folha e... Eu clute. Aqui eu fiz a prova rapidão já. E... Tava saindo já. Tô indo pra moto já. Tava até meia-prova. Eu fiz o cálculo de... Eu acho que quatro questões. Quatro, cinco. O restante... Eu não lembrava. Foi no chute. A prova não tava difícil. Eu achei fácil. Só que... Eu deveria ter estudado mais. Prestado mais atenção. Porque difícil, difícil eu realmente não tava. Se eu... Caramba. Enfim, tava tranquilo. Eu deveria ter me dedicado mais, na verdade. Ter prestado mais atenção nas... Nas questões, né? Só que o que aconteceu? Como o pessoal tava apavorado, falando... Ah, tava muito difícil, não sei o que, lá, lá, lá. Eu nem dei muita importância em... Em prestar tanta atenção, né? Porque pensei, ah... Já que tá difícil, né? Nem vou me esforçar. Eu me ferrei. Porque se eu tivesse... Prestado um pouquinho mais atenção. Estudado de verdade. Ia ser mais tranquilo. Indo pra casa já, tá? E... Assim que eu chegar em casa, eu vou arrumar o quarto. Almoçar primeiro, né? Eu tô com fome. E... E eu... Talvez eu durma. De noite. De noite. Talvez eu durma agora, porque... Tô cansado. Então, aqui... Eu acho que choveu, ó. Porém, acho que parou. Pelo menos, eu não consigo ver... Os pingos de chuva. Tá. É... Eu vou ficar, então. Porque eu ainda... Olha só o estado da minha cama. Daí eu vou ficar pra arrumar o quarto. E... Deu proveito também, fico um pouquinho com... Cadê? Arrumar a mesa também, né? Ficar com um pouquinho com isso aqui. E... E... Dei amanhã eu vou... Assim que eu acordar eu vou... Eu não quero acordar tarde. Dei eu passo na padaria, gente. Toma café junto. Pode ser? Tio, eu quero ir com você tomar café. É... Vai ser eu e o tio Luciano. Pode ser? Eu quero pra você. Eu vou comer uma padeira. Por mim, pode. Eu vou ver se o tio Luciano deixa. Você vai pedir pra ele? Pensa se ele deixa? Amanhã. Tá bom. Amanhã a gente pergunta, então. Tá bom, garotinho. Não exatamente que eu vou acordar cedo. Mas também não quero acordar meio-dia, né? Depois. Quero ver se eu acordo lá pras nove, dez horas. E... Eita, tio. Eu tenho vídeo pra editar também. Eu tenho o do jogo. Pra editar. O da semana também. O do jogo já tá no YouTube, na verdade. Eu só tenho que arrumar o título, a descrição. E fazer o da semana. Eu tô dando view pra gente, né? Olhando no YouTube. Nosso vídeo. Eu tô postando agora todos os shorts no YouTube. Programados, né? Então... Os do YouTube eu já vou excluir agora. Pra já liberar espaço. No celular. E os mais longos eu vou postar no TikTok e no Kawaii também. Já deixar lá pronto. Engatilhado. Pra... Quando eu entrar nele, é só liberar. E depois eu vou editar mais vídeo. E aí... E aí... Ê... E aí...